Boa tarde, Francisco. Para nós, assim, primeiramente dizer que a lei foi uma lei proposta pelo deputado Renato Câmara, tornando a Guavira como fruta símbolo do Mato Grosso Sul, foi muito feliz quando propôs a lei, porque realmente é uma fruta ímpar, nós não temos outra no Mato Grosso Sul que possa ser comparada a ela. Então, primeiramente isso, e aí, em segundo lugar, esse evento, esse seminário, para discutir potencialidade, sustentabilidade e conservação da Guavira, é de suma importância para o Estado. Nós temos aí, e o governador Azambuja sempre recomenda a Agraer, a Semagro, que a gente ponha nas nossas cadeias produtivas todas as potencialidades que nós temos no Estado. Então, nós, com certeza, dentro da Agraer, somos parceiro na organização do evento aqui e vamos estar aí desenvolvendo e procurando meios para tornar cada vez mais a Guavira uma fruta de sucesso no nosso Estado. Podemos dizer, secretário, que a Guavira é um fruto específico do Mato Grosso do Sul mesmo, ou existe em outras regiões? O Mato Grosso do Sul acolheu essa fruta como fruta símbolo? Sim, o Mato Grosso do Sul acolheu como fruta símbolo. Ela é uma fruta característica do Cerrado, né? Então, acontece em outros Estados, sim, mas aqui, culturalmente, já no Estado, ela é muito reconhecida como uma fruta do Mato Grosso do Sul e, por isso, a lei trouxe também esse reconhecimento como fruta símbolo do Mato Grosso do Sul.